Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali é o fundo da porta de entrada, o apartamento é novo. Esta é a varanda, um dos quartos tem saída para a varanda. Este é o quarto que tem saída. Aqui entramos no quarto da suíte. O banheiro da suíte. Terceiro, quarto. E aqui temos o banheiro. A área do box aqui à esquerda, chuveiro atrás da porta. Voltando aqui para a sala, vamos conhecer de perto a cozinha. E aqui a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!